Desculpas, ou nós poderíamos também substituir essa palavra por vitimismo. Então quando a pessoa se faz de coitadinha, de tadinha, quando ela fica arrumando desculpas para não fazer, para não agir. Ah, Cris Almeida, que na minha idade, já passou o meu tempo, não tenho mais condição de fazer isso, já sou muito velho. Ah, Cris, eu sou muito novo, não está na hora de eu ainda começar. Ou então eu não sou tão inteligente como a maioria das pessoas, por isso que eu não vou conseguir prestar esse concurso, por isso que eu não vou conseguir passar nesse vestibular. Ou então eu estou muito doente, Cris Almeida, por isso eu tenho esse defeito físico, eu tenho essa limitação, por isso que eu nunca vou ter sucesso nesse, naquele aspecto. Pessoal, isso é desculpa. Você está cansado de ver exemplos, seja na internet ou na vida real, de pessoas que por pior que fossem as adversidades, por pior que fossem os problemas, por mais intensas que fossem as suas limitações, essas pessoas avançaram, prosseguiram, insistiram, deram a volta por cima e foram muito bem sucedidas. Decida nesse momento, decida nesse momento, eliminar de uma vez por toda esse grande inimigo do seu crescimento, da sua prosperidade, do seu sucesso, que é se vitimizar e ficar arrumando desculpas de todas as formas possíveis para que você não avance. O segundo grande inimigo é a distração. E nós estamos hoje vivendo num mundo onde a distração está cada vez mais abundante. Você, por exemplo, está aqui assistindo essa aula, uma aula muito importante para você superar a mediocridade e alcançar sucesso, felicidade, realização, e de repente, vup, vup, toca lá o seu celular, você pausa aqui, peraí, deixa eu ver, ou às vezes nem pausa, né? Deixa o palestrante lá falando e responde lá rapidinho a mensagem, WhatsApp, SMS, seja lá o que for. E você agindo dessa maneira, obviamente, você não está de forma alguma ajudando você mesmo nesse processo. Você está, pelo contrário, prejudicando a sua concentração, prejudicando o seu foco, prejudicando a sua capacidade de absorver 100% daquele conteúdo. Isso acontece o tempo todo, né? Você cria uma agenda, por exemplo, vou pegar a minha agenda, hoje eu vou fazer isso, aí quando der 10 horas eu vou fazer tal coisa, aí 11 horas eu vou deixar o relatório pronto, quando der meio-dia eu paro para almoçar, 1h30 já retorno, faço isso, isso, beleza. Aí você programou a sua agenda. Aí começa o dia, você, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook. Ou então eu vou acessar primeiro meus e-mails. Ah, deixa eu ver aqui. Aí o dia vai passando, quando chega 5, 6 horas da tarde, você olha para o seu dia, o que você fez? Nada. Você perdeu o seu dia no meio de distrações, em um monte de situações que tirou o seu foco, tirou a sua atenção e acabou que você não chegou a lugar algum. Então isso é muito ruim e isso vai fazer com que você continue na mediocridade. Porque uma pessoa de sucesso, ela é focada, ela é determinada. Tem que fazer? Então vamos fazer. Como diz Harv Eker no livro Segredos da Mente Milionária, eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar do fracasso, eu ajo apesar do cansaço, eu ajo apesar da apatia, eu ajo. Eu ajo porque eu tenho uma mente milionária. Tire as distrações da sua vida, lute fortemente contra as distrações, a sua chance de sair da mediocridade será muito maior.